O presidente Jair Bolsonaro foi recebido na cerimônia com honras militares. Ele agora é também comandante-chefe das Forças Armadas. Depois, foi a vez do general Fernando Azevedo e Silva receber o cargo de ministro da Defesa. Ele destacou que manter a paz continua sendo objetivo dos militares do Brasil e listou as prioridades do Ministério. Nossas prioridades iniciais são duas. A primeira é a racionalização das estruturas visando reduzir custos operacionais periféricos e canalizar os recursos para as atividades do braço armado e projetos estratégicos já existentes, todos essenciais ao país. A segunda prioridade é a urgente reestruturação da carreira das armas, adaptando as modernas condicionantes operacionais e criando novos atrativos para a profissão militar. O general Fernando Azevedo assume no lugar do coronel Joaquim Silva e Luna. Carioca, o novo ministro já atuou como presidente da Comissão de Desportos do Exército. Ele também dirigiu o Departamento de Desporto Militar. Foi presidente da Autoridade Pública Olímpica e coordenador-geral da Defesa durante as Olimpíadas em 2016. Azevedo foi ainda chefe do Estado-Maior do Exército. Fernando Azevedo e Silva assumem uma pasta estratégica e muito valorizada pelo presidente Jair Bolsonaro. Durante o discurso de posse no Congresso Nacional, o presidente diz que quer garantir as condições necessárias para que as forças armadas cumpram bem o seu papel. Além de manter a paz e garantir a segurança do país, o Ministério da Defesa é responsável por proteger o nosso território e defender os interesses do Brasil. Durante a transmissão de cargo nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou que o povo brasileiro quer hierarquia, respeito, ordem e progresso. E junto com os militares, espera tornar o Brasil um país melhor. Nós queremos o bem para o Brasil. Mais do que defender a pátria, o que nós queremos é fazer essa pátria grande. E só a faremos se tivermos ao nosso lado uma boa equipe, onde todos conversam entre si, onde não há a ingerência político-partidária, que lamentavelmente, como ocorreu nos últimos 20 anos, levou a ineficácia do Estado e a nossa triste corrupção.